A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias votar. Não podias expressar-te. Não podias discordar. Não podias viajar livremente. Não podias reunir-te. Não podias, agora é complicado, beijar em público. Não podias ter férias pagas. Também não podias sonhar com um curso. Não podias defender-te. E não podias adoecer. E não podias ser europeu, imagine-se. Ora bem, acabámos de dar o mote para o que vai ser este programa, ou os 11 motes para o que vai ser esta nossa contagem decrescente para o 25 de Abril, aqui na Antena 3. Esta voz super carismática que já aqui ouvimos é do Francisco Sena Santos. Que aqui está à minha frente. Olá, Francisco. Olá, Raquel. E onde é que estamos? Queres partilhar com os nossos ouvintes? Estamos num estúdio, num sítio emblemático. É mesmo na fronteirinha entre Portugal e Espanha. Um sítio do contrabando. Estamos na Beirã. A Beirã é nas faldas de Marvão. O Marvão está lá no topo de uma serra e nós estamos cá embaixo, a 5 escassos quilómetros da fronteira com Espanha. Até há 13 anos passava por aqui o comboio mais rápido para Madrid. Os espanhóis chamavam-lhe Talgo, nós chamávamos-lhe Lusitania Expresso. Era um comboio que nos punha em Madrid durante uma noite. Agora é preciso dar muitas voltas. É uma Beirã, é uma aldeia com umas 400 pessoas. E aqui funciona um projeto, um formidável projeto ecossocial. Se calhar vamos ter que conversar sobre ele. É isso. E que nos sirva de estação de partida para os próximos meses? Estamos no salão de restaurante da antiga estação da Beirã. A CP concedeu estas instalações. Aqui ao lado funciona uma escola no antigo edifício da estação. Aqui era uma sala de restaurante e sala de espera. E é onde está o estúdio? Recomenda-se uma visita, não é? E que esta estação nos sirva de ponto de partida para nos próximos meses. Lembrando que não se podia, antes do 25 de Abril, sublinhar e celebrar também o que agora podemos, às vezes, sem sequer nos questionarmos. Connosco temos, para este primeiro episódio, a Maria Inácia Rezola, que é a Presidente da Estrutura de Missão das Comemorações dos 50 Anos, do 25 de Abril. E o Dylan Pereira, tem 22 anos, é licenciado em Estudos Liberais, está a fazer uma segunda licenciatura em Economia, vive em Caracas, na Venezuela, é neto e filho de madeirenses. Raquel, deixe-me só uma nota sobre Maria Inácia Rezola. Os estudantes na escola, os alunos, dizem que quando precisam de saber o que quer que seja, sobre o Portugal Contemporâneo. Sobre o 25 de Abril, a professora Maria Inácia Rezola. Pronto, a devida vénia, então. Começo por si, Maria Inácia, que é, porquê estes 11 não podias, que são o mote, como disse, deste nosso programa, como é que foram escolhidos? Como é que chegou a esta lista? Esses 11 não podias são 11 dos muitíssimos não podias que existiam até ao dia 24 de Abril. O processo foi discutido em equipe, sobretudo pelo grupo de comunicação, descartámos alguns, e sobretudo estes, os escolhidos, sintetizam muitos outros. Ou seja, nós percebemos que o 25 de Abril, além de ser intemporal, transnacional, é também, ou tem uma grande dimensão geracional. Para os que viveram antes do 25 de Abril, essas proibições e o que o 25 de Abril significou têm um sentido que é muito diferente daquilo que atribuem os que nasceram na altura do 25 de Abril ou os que estamos aqui, que nasceram já no novo milénio. E, portanto, a ideia é encontrar não podíamos transversais e que sintetizem outra realidade. O que estes não podiam nos alertam é para a longa ditadura que existiu até ao 25 de Abril. Mas não conseguem traduzir tudo o que os não podiam encerram. Por exemplo, questões como o medo, a falta de perspetivas, a ausência de possibilidade de mobilidade social. Não estava plasmado na lei, mas condicionava de forma igual. Exatamente. As proibições são apenas uma das vertentes desse regime que durou meio século e que deixou profundíssimas marcas em Portugal. E à Maria Inácia, em particular, qual é o não podias que, enfim, lhe causa mais estranheza? Qual é a maior bizarria? Qual é aquele que, hoje em dia, de facto, faz menos sentido na sua vida, até? Fazem todos pouco sentido. Claro. E acho que o mais profundo e que acaba por tocar em todos os outros é o não podias expressar-te. Porque encerra um condicionamento das liberdades fundamentais. E o não expressar-te tem muitas dimensões. Não é só a escrita, não é só a fala. Desde logo impediria que estivéssemos aqui a conversar. Sem dúvida alguma. E, portanto, penso que é um dos que serve de síntese e de chapéu para todas as proibições que aconteciam até o 25 de abril de 74. Dylan, tu vives num país, a Venezuela, onde se discute e de que maneira, a liberdade ou a falta dela. Tiveste três dias a discutir estes 11 não podias que abriram este programa. O que é que te chocou mais nestes não podias? Primeiro que nada, muito obrigado a todos. Agradecido com também o programa Erasmus Campos por nos trazer aqui e permitir que também os lousos descendentes tivéssemos a oportunidade de partilhar estes quatro dias maravilhosos aqui numa vila fantástica como o Veirão e Marvão sobre temas tão importantes como a democracia, o estado de direitos, os direitos humanos. Porque eu acho que um primeiro ponto importante a refletir é que neste momento só menos do 30% da população mundial vive em democracia. E uma verdade é que em Portugal, afortunadamente, já lá vamos, mas entre estes 11, o que é que te surpreendeu mais? O que é que te chocou mais? Já vamos à análise do mundo. Eu acho que uma das coisas mais importantes, porque uma base fundamental da liberdade é a liberdade de expressão. Porque, de facto, refletíamos com o Presidente da Assembleia Nacional da República Portuguesa, o Dr. Augusto Santos Silva, aquela analogia que o ontem, o hoje e amanhã era exatamente o mesmo no Estado Novo. Era a lógica que mantenia, preservava aquele proteccionismo, aquele absolutismo de controle da política em todas as facetas da vida, que partem por a liberdade de não se expressar, estar de acordo ou não com isso. E uma técnica que usam muitos regimes políticos, precisamente para poder preservar-se, para poder sobreviver às ondas que mudam o mundo, como disse o professor Huntington no seu livro Aquele Choque das Civilizações, ondas democratizadoras, e, ante isto, os regimes pressam, aumentam o seu controle. E também é uma coisa que a Ana Arendt, no seu livro sobre totalismo, explica. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Destes 11 não podias, quais são os que estão complicados na Venezuela de agora? Eu acho que não só no contexto venezuelano, sino no mundo inteiro, muitos destes não podias estão a regressar. Estão a regressar? Estão a regressar, lamentavelmente. É um retrocesso democrático global muito preocupante. A democracia tem sido o alvo que mais sofreu nos últimos anos, consequência da pandemia, da guerra na Ucrânia, e também dos processos e dinâmicas políticas internas dos países, como é o caso da Venezuela, o caso ainda muito mais complicado de comunicar a água ou a Cuba. Liberdade de associação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade política, a legitimidade dos partidos políticos também está em questionamento. Temos imensas denúncias de intervenção direta dos governos em partidos políticos e isto é uma coisa que condiciona as oportunidades de mudar. Há um risco em Portugal de regresso de algum destes não podias? Eu penso que não e esperemos que não. Mas a verdade, como o Dylan dizia muito bem, o mundo atualmente está numa situação preocupante. Nós temos o privilégio de sermos considerados, já que ele entrou na ciência política, os inauguradores da terceira vaga de transições para a democracia. mas todos nos questionamos em Portugal e no mundo se não avançamos para uma quarta vaga mas sim de ditaduras. Olhando para a história do século XX nós vamos analisando estes avanços e recursos da ordem democrática a partir da Primeira Guerra Mundial e neste momento estamos de facto numa situação preocupante. Eu penso que todos nós, sobretudo os conhecemos a história de Portugal, temos um certo conforto pensando que os 50 anos de ditadura nos tornaram imunes de uma nova ditadura. A verdade é que começamos a ter sinais preocupantes de que a realidade não é essa e sabemos também que se é uma vantagem graças ao 25 de Abril nós hoje sermos europeus e muitos destes jovens consideram-se mais do que portugueses europeus, esta europeização, esta globalização, esta aproximação do mundo traz também riscos. O mais recente, a mais recente vaga de populismos é disso um sinal desse contágio a que pareciamos que estávamos imunes e que não estamos afinal. Dylan, eu voltava um bocadinho atrás para te perguntar uma coisa que é na verdade uma curiosidade. Tiveste uma visão um bocadinho macro, não é? Estivemos aqui a falar já em alguns conceitos da ciência política. Mas tu, um jovem a viver em Caracas, como é que essa regressão dos não podias de que falávamos, como é que isso se sente nas ruas, no dia a dia? Como é que um jovem de 22 anos em Caracas sente esse recuo? Eu gostava de aproveitar esta plataforma para, de uma forma ou outra, reconhecer a resistência e resiliência da sociedade civil em Venezuela e em muitos destes países. Nós, desde diversas plataformas, desde os meios de comunicação, desde as academias, as universidades, as ONGs, os voluntariados, resistimos a sociedade civil em aproveitar qualquer oportunidade para reafirmar os nossos valores, reafirmar o nosso compromisso e convicção pela democracia, pelos direitos humanos, pelo Estado de Direito, além que as condições objetivas não sejam as mais favoráveis. Nós, lamentavelmente, temos tido um processo de confrontação político extremo. Eu acho que a Venezuela é um caso de arquitipo das consequências fatais do que significa uma polarização extrema, uma fragmentação da sociedade, até um ponto que nós, em algum ponto, parecia que esquecíamos que pertenecíamos ao mesmo país e que tínhamos que trabalhar todos juntos, todos temos diferenças em temas importantes, cruciais, mas há coisas que temos que trabalhar em comum além das nossas diferenças. Eu acho que passamos uma etapa muito forte de grande confrontação, de grande violência, se calhar, nos discursos e agora a grande vontade dos venezolanos e isso posso garantir que sobretudo os jovens temos a vontade de trabalhar todos juntos numa reconciliação do país, numa construção de um novo projeto que possa contemplar a presença de todos nós. Isso é relevante, reconciliação, é possível? É possível um reencontro das pessoas na Venezuela? Eu acredito plenamente nisso e trabalho desde diversas plataformas e milhares de pessoas para que isso aconteça, porque nós conseguimos perceber-nos que confrontar-nos entre nós não chegava a nenhuma parte. De facto, o país com o PIB per capita mais alto da região em algum ponto entrou lamentavelmente numa situação de crise humanitária que obrigou a 7 milhões de pessoas a sair do país. isso é a consequência mais extrema daquilo que estou a descrever. Então, hoje, eu acho que a consciência nacional é muito forte nisso, sobretudo as novas gerações, de não recorrer à violência, à confrontação, senão ao diálogo, à negociação, à reconciliação para o nosso poder, porque nós já fizemos isso uma vez. Nós já fizemos isso várias vezes. Às vezes, estudamos a transição política portuguesa, a transição política na Sudáfrica, vários exemplos, mas nós mesmos, na nossa história, já fizemos isto várias vezes. Eu acredito naquele ADN democrático dos venezuelanos, porque é parte de nós aquela transmissão de valores na sociedade civil que resiste a tudo e que é mais forte do que uma coisa que pode ser conjuntural, mas que pode sair à frente e acredito plenamente nisso. Bom, o Dylan é um participante de uma iniciativa chamada Erasmus Campos, o Bootcamp da Democracia, é também essa a razão pela qual estamos aqui em Marvão. Maria Inácia Resolda, explique-nos, por favor, que iniciativa é esta? Desde já é a primeira edição de várias que vão acontecer nos próximos anos. A entidade promotora é a agência Erasmus+, que nos convidou e que nos legou essa responsabilidade de lançar esta iniciativa. É sobretudo um local de encontro. Um local de encontro que tivemos o privilégio de ter 30 participantes que estão aqui à nossa frente, de diferentes regiões do país e de fora do país, como vemos aqui com o Dylan, e que querem ouvir, refletir e dar as suas opiniões, que eles têm feito sobretudo isso nestes dias, sobre algumas das realidades do mundo atual. O modo deste ano é a participação democrática, que tema mais atual do que esse, mas com a participação democrática eles têm introduzido muitas outras inquietações em termos de educação, de condições de vida, de direitos, de liberdades e de garantias, que tem sido na prática o que eles têm vindo a discutir. E, portanto, é, espero eu, o primeiro de muitos magníficos cursos que se vão realizar e que são uma forma interessante e importante para comemorarmos os 50 anos de democracia em Portugal. Ora, nós estamos a fazer um programa de rádio com o público. É isso mesmo. É coisa rara. E, portanto, acho que devíamos aproveitar, Francisco. Claro. Por exemplo, a Raquel está ali atrás. A Raquel Santos. Cruza os nossos nomes. A Raquel Santos acaba de entrar em relações internacionais na Universidade de Lisboa. Tenho 18 anos, já o disse. Raquel, nestas discussões todas, o que é que foi para ti mais interessante? Qual foi o não podias que te perturbou mais? Olá, boa tarde. Eu acho que o não podias que me deixou um bocado mais inquieta e a pensar foi o não podia discordar. Porque também acaba por embater na liberdade de expressão e o facto de eu não poder discordar com uma coisa que mexe muito comigo deixa-me completamente destruída. Tu as sentes que podes expressar, discordar, estar contra? Com certeza, sim. Ainda bem. Estás contra muitas coisas? Sim. Por exemplo? Ui. Agora, agora, Raquel. várias coisas. O problema que eu tenho enfrentado nestes momentos é a nível da habitação. Eu recentemente consegui encontrar uma casa no Barreiro e estou-me a mudar para lá. Mas a cada dia que passa também estou a pensar em sair. Quanto custa a casa que conseguiste arranjar? Podemos saber isso? Sim, claro, claro. Eu tive muita sorte, estou a pagar 530 euros por um T1. Continuo a ser puxado porque eu tenho um part-time e agora vou entrar na faculdade. Tu fizeste há pouco tempo 18 anos, ainda não votaste? Ainda não. Mas é um direito do qual não prescindes? Exato, pretendo exercer, sim. O Bodecante da Democracia, o que está inscrito na camisola destes 30 jovens entre os 16 e os 26 anos vem de diferentes regiões do país, do Canadá, da Venezuela, o Dillon, o Luxemburgo. Bernardo, vamos chamar aqui o Bernardo Rebelo e Silva que é outro dos ilustres participantes deste Bootcamp. Ele tem 27 anos, tem um mestrado em Economia, está a dedicar-se à escrita agora, segundo nos disse. Nós sabemos que neste Bootcamp um dos não podias a que foram mais sensíveis de uma forma geral é o não podias expressar-te. Já aqui falámos com a Raquel sobre o direito de voto, mas sabemos também que há muitas mais maneiras de alguém se expressar e até de se expressar com relevância política para além do voto. em que é que a tua geração em particular tem usado desse direito? Como é que o tem exercido? E tu em particular, enfim? Sim, eu em particular através da escrita e a escrita muito facilmente se converte numa ferramenta política e mesmo quando é uma ferramenta puramente artística acho que acaba sempre por ser enviesada se não se sentir livre. por isso logo desde aí sinto que seria uma impossibilidade viver e expressar-me da mesma maneira sabendo que há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. Eu acho que isso se sente um pouco pela nossa geração. A tua geração é um bocadinho a geração bandeira do ativismo nomeadamente por exemplo do ativismo climático. Qual é que tu achas que é o papel que esta geração pode ter na mudança efetiva de algumas coisas que as gerações mais antigas digamos assim parecem um bocadinho remitentes em compreender? Acho que temos a vantagem ou desvantagem de perceber que as consequências se vão aplicar a nós. Por isso desde logo o incentivo em causa própria sim, exato o incentivo é maior para que colaboremos uns com os outros. Claro que o desafio não só do ponto de vista científico e tecnológico para ultrapassar essas dificuldades é muito grande mas como é também muito grande o desafio de conseguirmos um espaço de concordância entre uma juventude que é cada vez mais conhecedora e livre mas também mais plural. E tu em particular estás envolvido em algum movimento de ativismo? Sim. O mais recente é um projeto na Covilhã uma associação cultural recente a CISMA começada por jovens na Covilhã justamente porque sentíamos que havia uma falta para espaço cultural e para a dinamização dos próprios cidadãos e tem sido muito recompensador perceber que não é preciso haver uma instituição formal nem necessariamente gente profissionalizada para conseguir promover o diálogo e a cultura. Bernardo na Covilhã tu também estás pertinho de Espanha sabes que tivesses nascido 50 anos antes meio século antes estivesse aqui nesta estação para chegar ao lado de lá a um lugar chamado Valência de Alcântara que é o lugar espanhol mais próximo daqui podia ser uma complicação tinhas que ter provavelmente uma licença militar para poder passar e correias o risco de a polícia a polícia da fronteira a polícia política PIDE depois DGS não te deixar passar é uma coisa estranha isso ou seja é um grande direito poder viajar livremente pela Europa sim sem dúvida particularmente para mim que tive a sorte de poder viajar com o Erasmus não só na universidade no projeto fiz Erasmus em Roma entretanto já participei noutros projetos de Erasmus mais de menor duração República Checa por toda a Europa e eu sinto que essas experiências querendo ou não querendo acabam por afetar muito a forma como nos devemos às diferentes culturas nos revemos a nós próprios e vemos o mundo Bom há uma ideia típica da democracia que o dia de amanhã será sempre melhor do que o de ontem mas a atualidade como aqui já dissemos tem provado que há o risco disso não se concretizar quais é que são os temores efetivos e aqui nós sabemos que tu és um especialista em ciência política enfim mas apelava mais à tua experiência pessoal e portanto nesse sentido quais é que são os medos que tu tens eu acho que um dos medos que nós como geração temos é o crescimento inexplicável da intolerância porque nós além de ter apontado nos últimos anos à cooperação internacional entender perceber-nos a globalização como um processo inevitável estamos a ver em todas as partes uma radicalização e proteccionismo isolamento de alguns grupos respeito aos outros medo aos outros quando nós somos uma geração do encontro este mesmo bootcamp é um exemplo fantástico disso temos aqui portugueses de todo o país temos luzes descendentes como é o caso da Madison do Canadá da Mariana do Luxemburgo no caso vindo de Venezuela e que nós além de ter experiências distintas diferenças importantes no nosso background nos encontramos em milhares de pontos mas ainda assim há uma intolerância a crescer permanentemente e que também nos evita poder trabalhar em coisas importantíssimas como é a mudança climática são factos refletíamos há pouco tempo aqui no bootcamp porque é que as pessoas não acreditam em factos porque os factos não cambiam as nossas mentes coisas que não deveria haver ideologia envolvida está a envolver-se estamos a negar coisas que estão na nossa frente como é alterações climáticas só por discorrer com os outros então ali também faz uma importante reflexão de como nós devemos usar a liberdade quais são não limites mas quais são as verdadeiras formas de liberdade porque nós temos liberdades transcendentais que nos pertenecem como seres humanos reconhecendo uma dignidade infinita em cada um de nós mas não podemos passar por cima dos outros não podemos fazer mais dano porque eu estou a usar a minha liberdade eu acho que isso é uma coisa que temos que refletir a nível internacional porque estas fronteiras que foram eliminadas da Europa que aproveito para dizer que sou um grande admirador da União Europeia e estamos a conformar lá em América mas vamos passar o recado na América Latina na América Latina por acaso estou envolvido em várias iniciativas de latino-americanos de jovens latino-americanos de várias circular livremente pode ir à Colômbia logo ao lado sim, nós no caso de Colômbia com a questão da célula nós podemos passar e uma coisa que a integração latino-americana tem sido um labirinto porque nós temos aproximadamente 10 mecanismos de integração mas nenhum funciona como União Europeia então a primeira coisa é unificar os intentos de integração um dos mais importantes foi o Mercosul em que Venezuela também foi parte mas a questão é a ideologia sempre de fundo porque estes mecanismos têm geralmente um grande veículo que é a integração por afinidade política no caso quando foi o máximo dos Chávez em Venezuela do Lula em Brasil dos Kirchner na Argentina o Correio no Equador fizeram o Alba há poucos anos quando vimos as mudanças políticas em todos os países aquilo acabou e fizeram o ProSUR o chamado Grupo de Lima mas nenhum dos dois teve nenhuma consequência positiva na vida dos cidadãos latino-americanos nós não nos conhecemos e uma coisa que estamos ao lado isso é uma coisa que a Europa fez que eu acho que nós temos que apontar como um grande arquitípode de integração provém das pessoas não por motivações políticas mas dia menos dia vamos encontrar o Dylan num cargo político na Venezuela na América do Sul onde quer que seja Maria Nácia já estamos no pleno das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril nestes três dias qual foi a percepção que ficou destes 30 estudantes eles sabem o que era o tempo antes do 25 de Abril isto tem associado uma outra pergunta que é a importância de se perceber o que é que mudou com o 25 de Abril Eu vou começar precisamente pelo que o Dylan acabou de dizer e pelo comentário que fez da possibilidade de ouvirmos a encontrar num cargo político numa candidatura política eu penso que isso vai acontecer com muitos dos que estão aqui foi não me surpreendeu eu trabalho com jovens da idade deles e portanto constato isso frequentemente mas a qualidade o desejo de participar e de intervir e de mudar a vida deles com as suas próprias mãos como aconteceu há 50 anos está bem presente nesta geração e isso é um fator da lente e de entusiasmo para todos nós e portanto se estes 50 anos mostram uma elite de conhecimento a forma como eles chegaram aqui mostra que são estudantes bem preparados e que vão ser porta-vozes desta mensagem e agentes de mudança nos seus nas suas escolas nos seus locais de trabalho nas suas ruas nas suas comunidades e portanto essa é uma grande alegria a democracia portuguesa trabalhou bem a importância de perceber o que aconteceu como era Portugal antes do 25 de Abril eles têm uma imensa curiosidade um dos vários debates que aqui aconteceram foi entre Irane Pimentel e José Pacheco Pereira que lhes deu precisamente um retrato do que era a vida até ao 24 de Abril fizeram intervenções magníficas perguntas muito pertinentes revelando não só que conhecem como que querem saber mais querem descobrir aquilo que o Eduardo chamou Eduardo Lourenço chamou a Disneylândia em que se vivia em Portugal em que não havia crime não havia violência e eles percebem que não que esse mundo era um mundo duro de proibições de medos e que a democracia portuguesa cresceu consolidou-se e que compete agora a eles trabalhar não só para que não morra mas para que a sua qualidade aumente Ora, não podias é um programa da Antena 13 um programa de rádio e como sabemos a rádio teve um papel absolutamente essencial no 25 de Abril foi veículo da mensagem e temos connosco também o Luís Oliveira que é subdiretor da Antena 3 que gostávamos muito de ouvir sobretudo porque gostávamos Luís de te perguntar gostamos muito de ouvir a fazer rádio sim, claro ouvir sempre mas gostávamos também de te perguntar Luís quais é que são os desafios agora ainda há alguma coisa que não se possa fazer deixa-me só dizer que ter um programa na Antena 3 com o Francisco Cristina Santos e a Raquel Moura Lopes a celebrar 50 anos de Abril é algo que me deixa muito orgulhoso eu queria aproveitar esta oportunidade não ia perdoar se não o dissesse eu estava a ouvir e acho que a minha resposta é agora diferente agora do que seria no início do programa vou falar pela Antena 3 já é responsabilidade suficiente é demasiado grande eu acho que num sítio como uma rádio pública num meio que é hoje muito complexo como é o meio da comunicação social a Tereza e a Rádio Pública é um sítio de liberdade ainda e acho que é obrigatório preservar esse sítio de liberdade portanto eu diria que é proibido proibir Luís tu disseste ainda há uma preocupação? sim eu não a vivo diariamente mas tenho medo que ela me bate à porta porque não consigo conceber a minha profissão isto até extravasa o facto de eu hoje ter responsabilidades editoriais sem essa ideia de liberdade liberdade para coisas tão simples como falávamos aí liberdade para sonhar eu acho que só sonhando é que podemos discordar só sonhando é que podemos expressar só sonhando é que nos podemos apaixonar e beijar em público com consentimento é claro só sonhando é que queremos e podemos e queremos viajar não é? portanto acho que o sonho não é aquele clichê do comandar a vida mas esta profissão também mexe muito com essa ideia de entusiasmo e de sonho é bom que assim seja eu acho que está lá aqui a ver muitos futuros políticos e acho que a política também tem isso tem essa ideia de missão quase os políticos do futuro não é? sim também sentia isso portanto acho que essa ideia de proibir o sonho é o que é proibido numa situação como a Antena 3 porque sendo esse sítio de liberdade e sendo isso um privilégio acho que não o devemos desperdiçar nunca olha a nossa sorte Francisco é estimulante estarmos aqui fazermos um programa na rádio que promove o sonho de sábado sim de sábado não às 10 da manhã na Antena 3 e se ao longo das próximas semanas contribuirmos para que a rádio continue a ser tão importante como foi no 25 de abril de 74 diria que enfim missão cumprida estou aqui importado Luís Filipe Costa nomes incontornáveis da telefonia bom não podias é um programa feito em parceria com a comissão das comemorações dos 50 anos do 25 de abril sábado sim sábado não na Antena 3 e claro a qualquer hora em podcast até ao próximo sábado sim até lá aplausos 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 aplausos